Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindo de volta a mais uma maravilhosa campanha Maravilhoso episódio da nossa maravilhosa campanha de Distant Wars 2 aqui no canal do Aki Começam para vocês comigo Galera, muito obrigado por todo mundo que está acompanhando essa campanha aqui Está sendo muito gratificante conseguir jogar ela aqui e trazer conteúdo desse jogo para vocês Vamos continuar aqui galera E neste momento, salvo engano, eu estava justamente dando uma olhada aqui nas minhas naves de construção Que agora estão todas ocupadas, perfeito Eu estava colocando mais algumas mining stations e coisas desse tipo para fazer No último episódio, galera, nós fizemos o chip design de uma nova Skort Ela é muito fraca ainda, é uma nave muito, muito, muito fraca Só que a gente precisa começar a organizar ela Cara, é engano meu? Vocês tomaram Vocês tomaram esse lugar aqui de mim Vocês tomaram essa influência daqui Isso não é bom, isso aqui eu peguei, eu estou aqui Filho da mãe Bom, pelo menos a gente tem estações de mineração já Isso aqui é um research base, inclusive, bem aqui Que dá Um resort base, que dá bônus de cenário a esse lugar aqui Tá bom Então, em teoria eu já tenho presença aqui, né? Tomara que esse cara não venha me encher o saco depois Os patová, como diria alguns amigos meus Mas tá bom, vamos despausar Lembrando que neste momento, galera, a gente está tentando lidar com a ameaça que está tendo aqui Na nossa... no nosso sistema natal, tá? O jogo, por favor, não trave Apareceu uma... um monstro aqui, tá vendo? E esse monstro aqui está destruindo tudo aqui ao redor Isso é um problema grande pra gente Ah, e ele está vindo atacar minhas outras Adoro Essa Light Howler já era, né? Já era Filha da mãe E agora está vindo pra... I hate you I hate you Tá bom, ele está regenerando um pouquinho de vida aqui Olha isso Enfim Deixa o cara aí, né? Vou fazer o quê? Ah... novos cor Vocês estão saindo automática Isso é um problema Vocês estão saindo automática Isso é um problema gigantesco Tá Inclusive você ficou mais fraco por algum motivo, né? Tá E isso Deixa as escorts aí Serem feitas De uma vez por todas Você está sem missão Você foi pra onde? O que você está fazendo? Cara, não adianta você ir lá Você vai ser destruída Isso aqui é um problema Vai ficar atacando minhas minhas Isso aqui estava cheio de tranqueira, né? Já era Cara, não, não, não Vai embora Vai embora Só vai pra casa Só vai pra casa Ok Pronto Ah... daqui a pouco a gente vem lidar com aquilo ali, né? Iris ou iris, galera Cara, o barulho disso é ensurdecedor, né? Deixa eu ver se não tem como eu diminuir o volume Seria efeito, tá muito alto Seria efeito, talvez? Talvez, né? Acho que seria, não sei Então, nossa gente fez alguma tranqueira ali Não sei o que é que eu construa coisa Eu não vou construir Ah... ok Mais scouts sendo feitas, ok? Por favor, faça mais, hein? Let's go Preciso de várias Mais três aqui sendo feitas, ok? Ah, deixa eu olhar aqui Só pra ter certeza Aqui tem mais... Uma scouts sendo feita, é isso? Mais uma Tá bom Ah, eu quero mais, por favor Faz mais quatro, hein? Perfeito Vahala... Vahala é um pouquinho lerdo, né? Pra fazer É bem lerdo Deixa eu parar isso aqui Vamos parar isso aqui Vahala é bem... Lento pra fazer Cara, what the fuck? Why? Bom, o que a gente fez? Research Labs completed Tá bom Melhoramos nosso... O que? Melhoramos nosso Research Labs Eu nem lembrava que a gente tava fazendo isso Mas tudo bem A gente tá fazendo reatores agora, ok Missão completa, tranquila Beleza Scout aqui, pronta, né? Automatizada? Tá auto... Why? Eu não quero vocês automáticas Eu quero vocês paradas Tem alguém fazendo alguma coisa? Tem Você tá fazendo alguma coisa Você fica quieto aqui Faz o refuel aí, boa E deixa essas naves ficarem em frente Tá bom Ah... Descobrimos alguma coisa aqui O que que é isso? Isso é... Incasia Fruit Onde tá isso? Qual sistema? Ah, no sistema onde nós achamos A outra raça lá Interessante A outra raça, inclusive, tá de cara Beleza Ah... Aqui vale uma mine station, galera Aqui vale uma mine station Vamos ver se tem alguma nave parada aqui Na real tem Então você, por favor, venha Construir mine station aqui Nem estou minimizando o travel time Ou coisa desse tipo Eu simplesmente tô mandando construir Ah... As coisas não interessam muito Ah... Desse lado aqui Se não me engano a gente já Pegou todas as mine stations que nós queríamos Aqui já tem uma mine station Ah, não Esse lugar aqui na verdade A gente não consegue construir mine stations Porque já tem Ah... Uma galera colonizando aqui, né Ah... Já tem um povo colonizando ali Então... Tá bom Esse sistema aqui Não adianta a gente tentar Fazer alguma coisa Ah... Esse sistema aqui Salva engano A gente já pegou tudo Certo? A gente ficou isso aqui de fora Mas a gente não quer Nada ali Aqui a gente já tem uma mine station Né Dá pra ver ela aqui, ó Se eu consigo explicar Pronto, ok Tá ali Mine station Ah... Aqui nós também começamos a pegar Esse casalão aqui Então maravilhoso Aqui infelizmente a gente não consegue Fazer uma mine station Esse cara não deixa, né Os bochos caras ali Não nos gostam Aqui a gente já tá vindo construir Perfeito E aqui salvo engano também A gente já tava vindo construir Certo? Na verdade até Já está até construindo Certo? Certo, perfeito Como é que tá de pesquisa No máximo, ok Ah... Eu tenho um lugar pra pesquisar? Tenho Tem esse lugar aqui Deixa eu ver onde ele está Longe, mas não tão longe É um bom lugar É um belo lugar, na real O que que eu tenho construído aqui? Acho que é um War Prospector Perfeito Ah... Na real, então Vamos lá Eu quero duas naves Você vai vir aqui E vai construir uma mine station Você vai vir aqui E vai construir uma Resort 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 Não, ResearchBase Certo? RB é ResearchBase Certo? Nunca vou me lembrar Não, Resort ResortBase RS é ResearchStation ResearchStation Tá bom Tava correto O arco aqui tava Zoando a vida Ah... E aqui a gente já tem uma mina Aqui tem Research também Só que eu queria coletar isso aqui Tá Então você vai vir aqui E vai construir uma mine station Pronto Ok Vamos marcar a presença Nesse lugar aqui, né? Perfeito Legal O que que foi? Alguma coisa ali Que a gente não conseguiu pesquisar Perfeito Não conseguiu procurar, né? Enfim Vamos dar uma olhada aqui, galera Como é que tá Essas naves Eu queria pegar todas Essas naves Mildship Não Decline Desmiss Perfeito Ah... Eu queria pegar todas essas naves Pra montar uma frota Tá Tá Deixa eu tentar achar isso aqui, galera Um segundo Ok, galera Eu criei a frota, tá? E agora eu tô colocando Todas as naves aqui Na frota Waka Esse é o melhor jeito De fazer isso? Cara Eu sinceramente não sei É Simplesmente o jeito Que eu descobri, certo? Simplesmente o jeito Que eu descobri Acho que tá todo mundo Na frota Você não tá Você se junta a frota Tranquilo Perfeito Ok Ah... E aqui eu consigo ver as frotas Essa frota aqui tem 225 de poder de ataque Nesse momento, né? Ok Eu consigo por aqui Será Criar mais naves Quem tiver que fazer o retrofit Por favor, faça Arm template Não Ah... Fleet template Também não 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 É de fato Aqui talvez I don't know Enfim Ah... Você quer que eu ofereça dinheiro pra esse cara? Assim, não tá adiantando Mas... Deixa pra lá Realmente não tá adiantando Ah... Vamos ver se tem mais alguma nave Que a gente tem que construir E colocar na frota Não me parece Perfeito Então como é que tá a frota? 226 Ok Preciso de mais nave, né? Guerra? What? Why? Why? Acho Que isso aqui é o fim da nossa campanha, galera Porque eu não tenho Eu não tenho um poder militar Tá? Pra combater esses caras Eu mal consigo lidar com Com um bichinho ali O cara tá zoando, porra Tá bom Meio que Didi, né? As caras tem 452 De poder militar Tá? 452 De poder militar A gente não tem nem metade disso Foi bom enquanto durou, né, galera? Foi bom enquanto durou Acho que é o final da nossa Da nossa série aqui De qualquer forma Uma das coisas que eu vou fazer Por honra, tá? Vai ser lidar Com aquele fucking Negócio lá Tá bom? Deixa eu só aprender Como é que eu faço isso Até porque isso é importante Frota A gente seleciona a frota aqui Beleza Eu quero pegar aqui E eu quero Cadê? O bicho tava aqui, né? Essa frota aqui Vamos vir pra cá Move Esse bicho tá em algum outro lugar? Sei lá Não sei Vamos pegar essa frota aqui E trazer ela pra cá Let's go, guys Aparentemente Aparentemente Não estão mais aqui Aparentemente Não está mais aqui Interessante Tá Vem construir aqui O mine station de novo É Aparentemente Não tá ali mais não Beleza Então vamos lá Vamos ver como é que tá A briga disso aqui, né? Então essa frota aqui A galera tá aqui, ó Estão aqui fazendo Algumas zoeiras Ali, ó Eles me atacando aqui, ó Isso aqui é o que? É isso? Mine dear Eles construíram a estação De veneração aqui, hein? Onde esses caras Vão me atacar, né? Pera É, não Foi você mesmo Que me atacou, ó Foi de fato você Só que eu quero entender Onde ele está me atacando Essa é a questão Aqui talvez Na real Ele não tá me atacando ainda, né? Na real Na real Ele não tá me atacando ainda Que isso? Gate of Jintao E whatever Aqui tem Catalan Aqui tem um planeta deles Eu nem tenho Tropas Eu não tenho Eu não tenho Meio de invadir Esses caras Ainda tem isso O que eu quero? Missão desconhecida Que isso? O mining ship Por que Raios de motivo Esse cara me atacou, né? Vai entender Isso aqui é a base deles? Não Isso aqui É uma colônia Eles mesmo Estão aqui Nesse lugar Interessante Tá bom Vamos brincar, né? Vamos brincar Pelo menos testar aqui Como é que funciona Vou pegar esses caras, galera E eu quero trazer eles Pra cá Tu Venha Atacar esse lugar Certo? Aparentemente tem uma galera ali I don't know Descobrimos alguma coisa Escondida em algum lugar Legal É muito bom isso, né? Ah, tinha alguma coisa ali Que tava escondida Em algum lugar ali Que isso? Onde? Você tá sendo atacada Pelo quê? Essa é a minha pergunta Pelo quê? O que que tá te atacando? O que que tá te atacando? I don't know Também não fala, né? Talvez ele foi atacado Em algum canto aí Já foi Ah Consegui Consegui um ship Não A gente precisa de De nave Militar agora Deixa eu vir aqui Em uma card de novo Consegui mais alguns scouts 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfeito Eu quero Por que não dá, né? Ok Tá Então realmente Eu tenho que vir aqui Vim aqui Eu quero naves em construção Cadê? Not A fleet Eu quero Naves que estão construindo Eu consigo ver isso, ok? Aparentemente não Aparentemente não Deixa eu ver se elas estão Nascendo aqui já No negócio Aparentemente também não Ok Então você E você Eu quero que entrem No force fleet Você e você No force fleet Você no force Fleet Pronto Ok Então a gente vai ganhando Um certo poderio, né? A gente vai ganhando Um certo poderio aí Então se junta lá Por favor, né? E a gente vai aumentando O nosso Nosso poder de De batalha ali Vamos ver se vai dar alguma coisa Não acho que vai dar não Aqui tem mais de mil Já tá Que mal Ahn Oferece lá Melhor que esses caras Brigarem com a gente Opa Alguma coisa aconteceu Ok 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 What? Pera Aquilo ali tá errado Tá pesquisando coisas Que eu não estou pesquisando Nuclear supercharge Não Isso aqui tá correto Isso aqui tá correto Eu preciso de armaduras Tá Armadura aqui vai ser Urgente Preciso de armadura Armadura realmente a gente precisa Ah Eu preciso melhorar Os defletores Os defletores já tá ali E depois os defletores Daí sim a gente pode começar a melhorar Ah Algumas armas, né? Point defense Não interessa Ground combat É interessante Assault tactics É interessante, tá? Defense tactics É interessante São coisas Decentes aqui Talvez Vamos com assaltos A gente Eu acho que a gente já consegue Transportar Esses caras Ah Armas de míssil Galera Eu Eu Em particular Gosto bastante Então deixa aí Pronto Vamos dar uma olhadinha aqui Pra parte militar, né? Já que a galera tá Se aproveitando da nossa nobreza Ó Não Cadê? Cadê a nossa frota? Porque Em teoria Nossa frota Deveria ser bem rápida Cadê vocês? Por que que eles pararam ali no meio? What the fuck? Vocês tão sem combustível? Não é possível Retrofit Irreful Deus do céu Eles ficaram sem combustível Qual que é o seu alcance? Eu realmente acho que eles estão sem combustível Galera Tá bom Tá bom Cara Não Na real Eles Eles tem combustível Sei lá Em teoria Em teoria Esses caras vão longe Em teoria, né? Desmiss Que isso? Alguns itens não puderam ser detectados Ok? Esses caras aqui deveriam ser bem rápidos Porque eles estão com um novo reator Certo? Salve o engano Estão Desmiss Decline Salve o engano Esses caras estão com um novo reator Tá? 443 Decente Ah Vão construir mais naves Pelo menos trabalho A gente vai dar pros caras, né? Não vai ser assim só Uh Tão lá Arrebentando todo mundo 1, 2, 3, 4 Perfeito O Arrala também O Arrala tá construindo a nave até agora, né? Realmente não consegue construir a nave Ah Tá bom Tá bom Eu quero Eu preciso construir alguns spaceports em alguns lugares Enfim Várias coisas, hein? Quer saber? Eu vou Vamos deixar isso aqui automatizado Vamos tentar focar na Focar completamente automático Essas naves de construção Elas que se virem Pronto Expande aí O que tiver que expandir aí tá ótimo Tá bom Só vai Ah Outra coisa Provavelmente isso aqui não é a melhor Coisa a se tomar, né? Isso aqui é o novo reator Beleza E agora os escolhos de flutores Eu quero vir aqui na nossa nave Deixa eu só olhar uma coisa, galera A gente tá com o novo reator, certo? Latest per category Tá com o jerox hyperdrive Então de fato o jerox hyperdrive é a tecnologia de ponto que a gente tem, né? Eu deveria fazer... Vamos fazer isso rapidinho Aqui no chip design Construction chip Upgrade Eu gostaria de colocar pelo menos um defletor aqui Certo? Certo Pelo menos um defletor pra ter alguma armadura, né? Pra esses caras conseguirem fugir Conseguirem fugir Pra mim tá ótimo Ah... Tá legal Tá legal Full range, etc Perfeito Então construction tá aí Skull Scout Traveller Upgrade Mesma coisa E eu vou colocar defletores aqui nela também Plasma, torpedo Não precisa, né? Uma traveler Não faz sentido Eu quero que ela fuja Eu não quero que ela brigue Então tira aí Ah... Isso aqui está ok Eu acho Basicamente isso Ou seja Or prospector Upgrade Você também Eu vou colocar defletor aqui Deu Deu Ok Beleza Tranquilo Só vai Ah... Mine extension Eu não vou fazer upgrade Nas mine stations Ainda Porque eu acho que não tem Muita coisa pra fazer upgrade Certo? Reator de fissão Talvez Por que que você não fez Ah... Esse é o V2 Tá certo Ok Então esse aqui é reator de fissão Mas é V2 Certo? Exato Talvez até tenha energia demais Aqui, tá? Eu deveria estar olhando isso Mas eu não vou fazer upgrade Nas mine stations Ainda não Colornoship Essa aqui Vale a pena fazer upgrade Aqui tem muita energia sobrada Tira um reator aí Pode tirar um reator tranquilamente E coloca o fio Esses dois aqui Perfeito? Perfeito, né galera? Muita energia Né? Nossos reatores agora são muito bons Deveria ter olhado isso Passage Um chip Upgrade Mesma coisa Coloca dois aqui Pum Pum Tira um dos reatores Provavelmente tem dois aqui também Fission Reactor Fission Reactor Feito? Não Não é perfeito Preciso dos dois aqui nesse caso Então Fission Reactor Infelizmente eu preciso Resort Base Resort Base Estations MySpace Port Small Fighter Small Fighter Aqui nós queremos mexer também Tem energia demais aqui Vamos colocar defletores também Com defletor ali Muita energia Se eu tirar Se eu tirar o Fission Reactor Nós não conseguimos Ir na maior velocidade do universo Então Beleza Ok Isso vai dar uma grana pra gente Né galera? Principalmente uma grana Por isso que eu fiz esse upgrade Aqui também Legal Ah Aqui na frota As naves estão sendo criadas Eu realmente gostaria Not in a ship Not in a fleet Pronto All ships Porque as últimas não estão né? Elas estão sendo feitas ainda Mas eu já quero adicionar elas Deveria ter uma tecla de atalho pra isso Talvez eu faça essa sugestão pra galera Tecla de atalho Perfeito Ok Acho que tá todo mundo aí galera Acho I don't know Deixa eu clicar aqui na nossa frota Tá Então tá todo mundo ali O que elas estão fazendo? Reabastecendo aqui em New 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 Por favor não trave Nove Scout Ok Deixa a galera completar aí Ah Dão 518 de poder de ataque E agora galera Qual que é o alcance dessas Scouts? Deixa eu ter certeza Eu quero uma navezinha dessa Ocance é o suficiente pra ele ir Certo? Definitivamente é Então agora eu quero vir pra cá Vamos bombardear isso aqui Ataca lá Let's go Procês Fail Failure Yay Tem 10k de grana ali Deixar a grana acontecer Pra enquanto é isso Nove Scout Cadê vocês? Estão parados ainda? Como assim no mission? Tem uma missão É atacar o negócio lá WTF? Vamos ver se agora eles vão Tá, agora foram, né? Estão me atacando aqui, inclusive Out O jogo não trave, por favor Eu preciso ver isso aqui Não! Ah Jogo 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 Obrigado.